Oi, eu sou a Marina do Sociedade A V e esse vídeo é sobre o livro Nas Tuas Mãos, que é um livro da Enes Pedrosa Enes Pedrosa é uma autora contemporânea portuguesa e ela é uma das grandes autoras de Portugal ultimamente então é válido até dizer isso porque ela é um nome muito forte O Nas Tuas Mãos foi um dos primeiros romances que ela publicou eu já li outro livro dela que foi o Fazes Me Falta e eu justamente o Nas Tuas Mãos eu peguei na biblioteca então eu não estou com o livro aqui, eu vou deixar a capa aqui do lado, ela vai ficar aparecendo aqui e enfim, foi eu peguei justamente o Nas Tuas Mãos porque eu já tinha lido o Fazes Me Falta e eu tinha gostado absurdamente da história e principalmente da escrita da Enes Pedrosa, que é uma escrita maravilhosa o Fazes Me Falta, assim como o Nas Tuas Mãos ele vai intercalar a narração então no caso do Fazes Me Falta, ele é uma narração em que cada capítulo é narrado por um personagem mas uma das personagens está morta e a outra está viva e no caso do Nas Tuas Mãos ele vai... são três narradores o livro é dividido em três partes e cada parte é narrada por uma personagem diferente a primeira parte é narrada pela Jenny a Jenny é a avó a Jenny tem um marido o Antônio, que ela se casa com ele mas... e ela o ama mas não é correspondida o Antônio, ele tem... ele... é... ele gosta, né? ele ama um outro homem então eles acabam vivendo ali como se fosse um triângulo amoroso que não chega bem a ser um triângulo amoroso nos padrões que a gente costuma... que a gente costuma ver, digamos assim e então a Jenny, ela tem essa relação um pouco conturbada com todos eles com todos eles não ela tem uma relação amorosa um pouco conturbada e a gente tem na segunda parte a Camila a Camila é a mãe ela tem uma história de... bem relacionada com a história mesmo de Portugal ela é uma mulher que é fotógrafa e ela é uma mulher de militância então ela tem uma relação com a própria ditadura de Portugal ela foi presa política e... enfim ela foi pra Moçambique ela trabalhou um tempo em Moçambique e em Moçambique foi onde ela conheceu o pai da Natália que é a terceira narradora do livro a Natália, ela é a filha o pai dela é moçambicano mas... ela não conhece esse pai ela... a mãe tem uma... a mãe teve essa relação com o pai, né eles tiveram esse romance enquanto ela tava em Moçambique tirando fotos e foi na época conturbada de Moçambique aquela época onde eles estavam lutando pela independência se eu não me engano ainda é na década de 60 ou no... eu acho que já é na década de 70 ela conta que ela vai pra lá e tem esse romance com esse moçambicano Moçambique... é... a independência de Moçambique se eu não me engano também foi em meados da década de 70 então ela tem esse romance com esse... esse revolucionário, né de Moçambique só que ele acaba sendo morto já... quando ele... eles não tem... eles acabam perdendo o contato e ele acaba sendo morto ela veio a descobrir isso muito depois e ela volta pra Portugal e tem a Natália que é essa terceira narradora e a Natália, ela tem uma relação um pouco conturbada com a mãe, né ela tem essa coisa de... é até uma relação identitária com o pai e que ela... é... e que ela sente uma... como se fosse uma... alguma coisa que falta nela e que ela não sabe explicar mesmo ela sabendo que vem dessa relação dessa filiação dela com o moçambicano então, por exemplo, ela tem uma pele que é mais escura, né e... enfim quando a Jenny é branca a Camila é branca então, assim, ela tem também uma... é até como se fosse um certo... um certo distanciamento com a mãe e... enfim e justamente... eu tô falando mais dessa parte até porque ela é a parte que eu mais gosto eu gostei muito de ler essa relação que eles têm com o Moçambique eu fui... não... eu cheguei a falar um pouquinho desse livro no resumão que eu fiz o resumão de agosto porque eu li esse livro em agosto e... eu fui num congresso num... num congresso não no seminário do Real Gabinete Português de Leitura sobre... enfim... relações luso-brasileiras e uma das mesas era sobre a Inês Pedrosa eu fiz questão de ir, claro porque eu gosto muito da Inês Pedrosa e... eles estão... e nessa mesa estavam falando justamente da relação da Inês Pedrosa com o Brasil que em muitos livros da Inês Pedrosa tem alguma coisa relacionada ao Brasil, né? algum personagem vem pra cá algum personagem já passou por aqui e... e aí, enfim e... e tem isso em... nas tuas mãos mas com o Moçambique que tem essa relação é... é... que é uma relação bem intrínseca, né? e a gente vê aquela coisa de... e que é justamente muito ligada à história, né? ela tá ligada tanto com a história de Portugal na... na questão da mãe da militância da mãe como também tá ligada à questão de Moçambique a história de Moçambique né? porque esse pai da Natália ele não é qualquer pessoa ele não morre de um modo comum, né? não é um assassinato comum digamos assim, né? nem um assassinato comum mas... é... não é um assassinato corriqueiro é um assassinato político, né? e as coisas que acontecem são políticas então é um livro muito interessante pra gente é... pensar nessas pequenas relações e até nessas relações familiares nessas relações identitárias familiares e... enfim gente eu... eu gosto muito Denis Pedrosa eu gosto muito mesmo eu acho que é um livro que super vale a pena ser lido ele é... por mais que ele... ele é um pouco grossinho ele é da Alfaguara e ele... é... mas por mais que ele seja grossinho e muito gostoso de ler sabe? eu acho que tudo que eu... esses dois... tanto o Faz de Me Falta quanto o Nas Tuas Mãos foram livros que eu devorei porque assim foi uma leitura muito gostosa muito gostosa mesmo e eu acho que é super recomendável então me dizem se você já leu algum livro do Denis Pedrosa se você tem algum livro pra me recomendar também assim, nesses moldes a gente vai conversando eu vou deixar os links de compra desses dois livros aqui no box de inscrições caso alguém se interesse por comprar a gente tá no Facebook no Twitter no Instagram a gente tem uma newsletter também então se vocês quiserem falar com a gente estamos em vários lugares e até o próximo vídeo tchau, tchau